No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Governo Bolsonaro aumenta impostos sobre operações financeiras, o IOF, para financiar a elevação do Bolsa Família a partir do mês de novembro, na tentativa de frear a queda de popularidade do presidente. Levantamento de consultoria evidencia quadro de empobrecimento da população do país, com recorde de 30 milhões de brasileiros recebendo até um salário mínimo. Jair Bolsonaro e seus filhos defenderam o estudo da Prevent Senior sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, que manipulou resultados, ocultando mortes. Essas e outras notícias de edição desta segunda-feira, 21 de setembro do ano de 2021, do Programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No fim da última semana, nós tivemos a explosão de mais um escândalo que contou com a anuência do governo federal na pandemia. Foi aquele estudo da operadora de saúde Prevent Senior que fraudou o resultado de um estudo a respeito da eficácia do tratamento da Covid-19 com a administração de hidroxicloroquina combinada com azitromicina. A empresa teria omitido a ocorrência de sete mortes de pacientes, informando apenas dois óbitos durante a pesquisa. Além disso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de maneira irresponsável e atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, orientou pela suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades, alegando uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de maneira mentirosa, evidentemente. O problema, como sempre, é a falta de imunizantes no país. A respeito desses temas, a jornalista Dorit Harazin escreveu uma ótima coluna na edição do último domingo do Jornal O Globo, a qual eu passo a leitura agora para vocês, ouvintes. O título do texto é Sem Bússola. Estão fazendo tempestade em copo d'água? Avaliou, na sexta-feira, o hemodinamicista Marcelo Queiroga, com a nonchalance recém-aprendida de simular segurança. Quarto titular da pasta da saúde de Jair Bolsonaro, Queiroga é o mais recente equilibrista prestidigitador com a saúde dos outros. Referia-se à grita nacional gerada pela abrupta suspensão de vacinas para adolescentes, anunciada 24 horas antes. A medida também abortava o próprio calendário oficial de imunizar jovens de 12 a 17 anos a partir da quinta-feira, empurrando os brasileiros para novo patamar de desinformação bolsonarista. Todos ao mar, sem bússola. O jornalismo fez o que pôde para aquietar a população quanto à confiabilidade da vacina Pfizer, a única autorizada para essa faixa etária, e convocou às pressas as vozes da ciência mais serenas e seguras para que se pronunciassem. Margarete Dalcomo e Drauzio Varela, entre outros tantos, atuaram como dique para o desassossego em erupção. Coube ao médico-sanitarista Gonzalo Vecina, a bordo do seu par de suspensórios e barba de Papai Noel, ser mais tonitruante. Por ter sido fundador e pesquisador da Anvisa, além de co-idealizador do Sistema Único de Saúde na década anterior, não lhe faltava conhecimento das entranhas e necessidades da saúde pública no Brasil, ele rugiu. É desastre. Perdemos os rumos no Ministério da Saúde. Nada se faz sem inteligência. Nada. Explicou em entrevista ao estúdio I da Globo News, alertando sobre a implosão de inteligência imposta ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, na era bolsonarista. Apesar de criado em 1973, quando a ditadura militar foi soberana para matar e fazer desaparecer opositores, o PNI sempre teve à mão um conselho que reunia dezenas de médicos do vasto Brasil. O grupo se reunia periodicamente e tomava as decisões mais relevantes que vacinas aplicar, como e quando aplicar. Essa inteligência respeitada foi jogada no lixo quando Bolsonaro extinguiu o grupo, diz Vecina. Vale acrescentar que, nesta semana, outro órgão, nesta vez subordinado ao Ministério da Saúde, também fez tábula rasa de sua inteligência técnica. A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Cláudia Queda de Toledo, no cargo há cinco meses, destituiu os 20 integrantes do colegiado que avalia os quase 5 mil programas de pós-graduação do país. Serão substituídos por 18 outros que talvez venham a exercer o poder de revogação de decisões anteriores. O diagnóstico do sanitarista Vecina sobre a atuação de Queiroga à frente do Ministério e do combate à Covid-19 foi transparente. Um profissional de sala de hemodinâmica que pode até ser competente nessa área, mas de saúde pública não entende nada. O que ele quer mesmo é continuar a ser ministro. Sua subserviente participação na live semanal de quinta-feira, ao lado de Bolsonaro, confirma o diagnóstico. Queiroga virou claque. Aprendeu a rir em sincronia com os espasmos do mito. Achou graça até em piada sobre função erétil. O país, à mesma hora, tentava sobreviver. E não se desesperar. Em junho deste ano, a jornalista Chloe Pinheiro publicou na plataforma Medium Brasil um denso relato sobre uma vítima despreocupada e negacionista, em harmonia com seu currículo familiar bolsonarista. Nas três vezes em que recorrer a um pronto-socorro Prevent Senior em 2020 por ter contraído Covid-19 da filha, foi dispensada. Mas nunca saiu de mãos vazias. Sempre segurando a mesma receita de oito medicamentos do kit Covid. Na quarta vez, com a saturação de oxigênio beirando os 89%, acabou sendo internada e entubada. Morreu pouco depois. Na época da reportagem, o convênio dirigido ao atendimento de idosos contava com 485 mil mutuários, a um custo médio de R$ 800 mensais, e afirmava ter tratado 12 mil com hidroxicloroquina, com 100% de sucesso. A reportagem já apontava para a obrigatoriedade de médicos do grupo de prescrever o kit Covid, com plena anuência do Conselho Federal de Medicina, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e demais autoridades. A empresa encerrou 2020 com um lucro de R$ 495 milhões, mil reais para cada vida no bolso dos sócios, escreveu a jornalista. E acrescentou que foi somente em abril deste ano, depois de 12 meses de experimentação da Prevent Senior com seus usuários, que o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar o grupo, inquérito apenas civil. Hoje, o Brasil se aproxima de 600 mil vítimas fatais da Covid-19. O número de brasileiros idosos que firmaram contratos com a Prevent Senior também já pode estar beirando os 600 mil, a um lucro anual equivalente. Nesta semana, graças a um dossiê-denúncia, elaborado por médicos e ex-médicos do próprio grupo, encaminhado à CPI da Covid e divulgado em primeira mão pelo repórter Guilherme Balsa, a real criminalidade dos experimentos da Prevent Senior com suas cobaias, crédulas e pagantes veio à tona. O quadro é de horror lés à humanidade, apontado para Brasília, e não se faz uso fácil do termo neste espaço. Por ora, a residência do SUS e a determinação da maioria dos integrantes da CPI em honrar nossos mortos são raros motivos de esperança nacional. Não é preciso ter lido Voltaire para repetir quantas vezes for necessário. Toda pessoa que consegue convencer a acreditar em absurdos é capaz de fazer cometer atrocidades. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do Programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rodarite. Rodarite, bom dia! Bom dia, Anderson, Celeste, ouvintes. Vocês já sabem, é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga hoje explicar um pouco essas aventuras e desventuras do Brasil, né? Que está tirando o sono. Pelo menos o meu. Bom dia. Rodar, muito obrigado por você, mais uma vez, dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Rodar, os efeitos daquele 7 de setembro último seguem reverberando no nosso país. Não só o 7 de setembro, mas os dias que se sucederam. Especialmente aquela carta elaborada pela caneta de Michel Temer, em que o presidente Jair Bolsonaro faz um meia-culpa em relação aos ataques que fez à democracia numa tentativa de livrar a sua barra diante da opinião pública, das instituições do nosso país, em especial o Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação, Rodar, sobre os desdobramentos desse dia da independência, da ameaça de autogolpe que se colocou. Você acha que o ex-capitão saiu fortalecido ou enfraquecido de todo esse embrólio no que diz respeito às forças que comandam o nosso país? Bom, Anderson, eu acho que o Bolsonaro saiu muito enfraquecido. Ele próprio deu vários indícios de enfraquecimento. Primeiro, quando ele recua de maneira humilhante, ele praticamente pede desculpa para Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Depois, ele percebeu que não teve apoio nenhum da PM. Se aquele era um momento importante de demonstração de força, ele teria necessariamente que ter demonstrado, no mínimo, o poder de fogo. Não teve articulação das PMs. Pelo contrário, nós temos vídeos mostrando fanáticos, bolsonaristas em Brasília, correndo da PM do Distrito Federal e dizendo, inclusive, que eles são comunistas, que a PM é comunista do Distrito Federal. Houve, como sempre, um certo alarde na noite do dia 6, dizendo que os caminhões tinham quebrado a barreira, e, na verdade, não quebrou nada, foi um acordo feito naquela noite, mas eles ficaram muito distantes do prédio do STF. A segunda barreira eles não ultrapassaram nunca. E, quando tentaram, receberam o gás de pimenta no rosto e a ofensiva da PM. Então, ele saiu destroçado. As forças armadas nem se manifestaram em nada. Houve o recuo do Zé Trovão, que acabou... está tentando pedir asilo político, imagina, no México. Ou seja, foi uma destruição e, depois, no dia 12, ainda a terceira via também fracassa na mobilização. Ou seja, nós estamos com um problema gravíssimo de inflação, aumento do dólar e inflação, principalmente, da cesta básica de consumo popular. E o Bolsonaro está tentando, desesperadamente, ver uma solução para isso, com o aumento da relíquota de OF e, com isso, aumentando o Bolsa Família, para R$ 300. Mas o problema é que uma inflação em alta, principalmente do consumo básico, logo vai dar, obviamente, o aumento, um certo alento popular, não tenho dúvida nenhuma, deve estancar a queda da rejeição ao governo dele. Bolsonaro, mas a inflação vai corroer, logo em seguida, qualquer tipo de esperança que esse aumento pode gerar. Como é que fica a imagem do ex-capitão perante a sua militância rodar, após esse recuo dele nos dias que sucederam o 7 de setembro? Eu vi muita gente se dizendo desiludida com o Bolsonaro, que deixaria de defendê-lo, inclusive o índice de popularidade digital, medido pela consultoria Quest, mostrou que ele caiu de 81,8 pontos nos atos do dia da independência para 37,1, no dia seguinte à divulgação da carta escrita por Michel Temer. Você acredita que isso é uma tendência passageira? Ele pode recuperar esse nível de popularidade conforme as suas ações futuras. Essa turma realmente abandonou o chefe do executivo rodar. Nós temos que dividir a militância do Bolsonaro em duas partes, pelo menos. São vários gomos. Há uma pesquisa feita pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, logo depois da eleição do Bolsonaro, mostrando 16 grupos distintos de apoiadores bolsonaros, inclusive em conflito e contradição entre si. Por isso que eles tinham que fazer o tempo inteiro a comunicação deles por algoritmo por perfil. Não dava para fazer uma campanha generalizada juntando todos. Então é diferente, por exemplo, do público petista, ou lulista. No caso do Bolsonaro, ele é muito fragmentado. Mas eu faria, nesse momento, a seguinte divisão. Primeiro que nós temos um núcleo fanático. Esse núcleo fanático, segundo a Vox Populi e a Datafolha, se eu juntar algumas pesquisas por eles realizadas, nós vamos perceber que esse grupo fanático envolve entre 10% e 15% da população brasileira. Esse núcleo, com o Bolsonaro ou não, continuará da extrema direita. É muito difícil debelar. E nós estamos falando de 20 a 30 milhões de brasileiros. Portanto, não é pouca coisa. Aqui é, vamos dizer assim, a base do apoio popular, que, de certa maneira, está acima do Ciro Gomes, que é o primeiro da lista da terceira via, se não me engano, a Datafolha, com 11% de intenção de voto nesse momento. Mas acontece que nós temos um segundo núcleo, que é a antipetista. Ou a anti-esquerda, que não necessariamente é de extrema direita. Que se uma via, terceira via, crescesse, eu imagino que grande parte desse segmento transferiria sua intenção de voto para esse outro candidato. Como a terceira via parece muito pouco provável de ter sucesso, volto a dizer, para esses conservadores anti-esquerda, o Ciro Gomes não é uma pessoa de direita. Portanto, é muito difícil votar no Ciro Gomes. E, nesse sentido, eles permanecem junto ao bolsonarismo. O que nós estamos percebendo é que há um segmento dentro desse segundo grupo que está absolutamente frustrado e irritado com a postura, que eles chamam de covarde, do Bolsonaro no dia 9, em especial, de setembro. Então, há uma possibilidade real do Bolsonaro ainda cair um pouco mais. Agora são 22% só que avaliam como positivamente o governo dele. Há uma possibilidade de ter ainda uma queda maior. E isso arrastar esse segmento para fora do bolsonarismo, o que aproximaria, então, o potencial eleitoral do Bolsonaro do potencial eleitoral do Ciro Gomes. Mas a distância ainda é muito grande. Agora, esse segmento está emocionalmente abalado. E nós estamos vendo nas redes sociais, inclusive com várias pesquisas já realizadas, de que eles estão sumindo, ou até mesmo grupos de WhatsApp envolvendo eles que foram infiltrados por gente de esquerda, que estão postando nas redes sociais, no Twitter, prints das telas. É isso. E esse resultado da pesquisa Datafolha, divulgado na última quinta-feira, mostrando uma pequena queda da popularidade do Jair Bolsonaro, Rudá, que oscilou de 24% para 22%, enquanto a reprovação do ex-capitão se ampliou no mesmo patamar, indo de 51% para 53%. O que você esperava um resultado pior depois desses atos do 7 de setembro, Rudá? O estrago perante a massa do povo brasileiro foi reduzido. Eu acho que nós temos que pensar em ondas, a partir de agora, vou explicar o que eu estou querendo dizer com ondas, a possível queda do Bolsonaro. Veja, eu tenho a impressão que nós estamos chegando mais próximo do núcleo duro de fanáticos de extrema-direita, que apoiam Bolsonaro e apoiarão qualquer liderança carismática que os excite e que os instigue contra as instituições tipicamente fanáticos fascistas. Na medida que vai chegando perto desse núcleo duro, eu tenho a impressão que a queda de popularidade ou do aumento da rejeição de Bolsonaro, ela passa a ser, embora seja mais importante do que as outras, porque aí significa que o Bolsonaro vai estar ferido de morte, ela vai ser mais lenta, porque esse núcleo duro é mais convicto em relação ao seu posicionamento homofóbico, seu posicionamento antidemocrático, violento, ressentido. Então, o que eu estou chamando de onda é como quando a gente joga uma pedra no lago que vai formando ondas concêntricas, uma onda, depois logo em seguida vem outra, e elas vão lentamente abrindo o círculo. Eu acho que a partir de agora, um fato político vai reverberar mais lentamente na queda de popularidade, embora eu ache que ela vai ser constante, e no aumento de rejeição à candidatura do Bolsonaro. Portanto, o que eu acho importante é a gente ler a série histórica daqui por diante, do Datafolha, para ver se a tendência se mantém com essas pequenas quedas de popularidade ao redor de 2% a cada 15 dias, um mês, e o aumento da rejeição à candidatura dele também em torno disso, no mesmo período. Eu acho que a gente vai ter que ter uma leitura mais cuidadosa e menos ansiosa em relação à fragilização do Bolsonaro. A via eleitoral ainda é algo que o bolsonarismo considera para se manter no poder rodar. Ou o presidente percebeu que a única possibilidade de ele seguir comandando o país será através de um autogolpe? Você acha que ele ainda compra essa ideia de atentar contra a ordem democrática depois de tudo o que temos visto, do cerco se fechando para ele, seus familiares e seus apoiadores, da sua popularidade em baixa? Anderson, eu acho que autogolpe acabou. Não há possibilidade nenhuma, seria a ridicularização dele, porque ele deveria ter medido melhor o dia 7 de setembro. Ele antecipou o levante trumpista, lá do Trump junto ao Capitório. Ele antecipou e, ao antecipar, ele jogou tudo ou nada. Me deu nada. Então, se tivesse tido algum tipo de sucesso, ele estaria na ofensiva a partir de agora, porque o país todo estaria muito assustado. Inclusive porque parte do setor progressista, do eleitorado progressista ou de esquerda, já está muito assustado. Sempre vê uma catástrofe no dia seguinte, que nunca ocorre. Então, ele teria condições de criar uma ofensiva importante a partir do 7 de setembro. Como foi uma derrota, ele fez exatamente o inverso. Ele começou a recuar e se humilhar publicamente. Então, eu vejo que autogolpe não tem condições nenhuma de vingar a partir de agora. O que eu acho que vai restar ao Bolsonaro, se continuar essa queda de popularidade, é ele tentar sair das eleições como líder da oposição. E engolir todo o centrão, a terceira via, pela capacidade de mobilização que ele tem, muito superior, como nós vimos na manifestação do dia 12, liderado pelo MBL, do que os líderes da terceira via. Inclusive, foi humilhante ver o PCdoB e o PDT desfraudando bandeiras, suas bandeiras ao lado da bandeira do MBL e da bandeira monarquista. Aquilo foi muito ruim para o PCdoB e para o PDT porque revelou a fragilidade desses dois partidos de centro-esquerda na capacidade de mobilizar. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro deve sair, ou os filhos dele, mas possivelmente o Jair Bolsonaro deve, na medida que fica mais claro, que ele não tem condições de desfechar uma aventura golpista, como já está. E na medida que ele perceber que ele não vence a eleição, ele deve sair com um discurso raivoso como foi o Aécio Neves em 2014. E aí tentar criar uma estabilidade política muito forte a partir de 2023. Resumindo, eu não tenho preocupação nenhuma em relação a 2022, eu tenho preocupação com 2023. Agora, esse chamamento do Michel Temer às pressas rodar, ressuscitando um dos articuladores do golpe de 2016, parece deixar evidente que esse pessoal nunca saiu, de fato, do comando do nosso país. Foram eles que patrocinaram o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, e quando o ex-capitão sai um pouquinho da rota, digamos assim, eles reaparecem para assentarem a poeira. O que há, de fato, por trás dessa articulação do Michel Temer em Brasília, Rudá? Isso é só para garantir a sobrevivência do Jair Bolsonaro e evitar que seja evidenciado ainda mais o caráter golpista da chegada do ex-capitão ao cargo máximo da República. Não podemos esquecer que um outro pilar desse processo, a Operação Lava Jato, já foi ao chão e cada dia é mais desmoralizada. Antes do jogo, eu vou entrar numa especulação grande, porque eu não tenho muitas informações para sustentar essa hipótese que eu vou falar. Ou seja, eu vou apresentar a hipótese sem muita certeza dela ser uma leitura fidedigna ao que está ocorrendo. Eu tenho a impressão, em primeiro lugar, que há uma espécie de disputa dentro do Centrão a respeito da liderança do país, em especial nesse momento de queda de popularidade do Bolsonaro e isolamento do bolsonarismo. Eu tenho a impressão que, de um lado, nós temos o Arthur Lira, do Partido Progressista, que me parece que ficou mais debelado na medida em que a disputa dele dentro do PP, do Partido Progressista, com o Ricardo Barros, ficou pública e os dois, parece, foram feridos nessa briga. E também porque acabou emplacando o novo ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, do seu mesmo partido. Então, esse é um bloco, que, como eu disse, já tem uma disputa Arthur Lira e Ricardo Barros. Depois nós temos, ainda no que pode se dizer de Centrão, barra terceira via, nós temos o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele se desgarrou da certa dupla que ele vinha fazendo com o Arthur Lira, porque ele se lançou como pré-candidato à presidência da República. Se ele é pré-candidato à presidência da República, evidentemente que ele rompe com o Bolsonaro. E ele, inclusive, pode ser coincidência ou não, ele vem liderando no Senado votações contrárias ao Bolsonaro e que vem irritando profundamente o Arthur Lira. Por quê? Porque alguns senadores desse bloco, que teoricamente seria do Centrão, vêm dizendo que eles não podem ficar à mercê do Centrão da Câmara de Deputados. Eles, inclusive, fizeram falas abertas, públicas. Aí nós temos uma outra disputa. E aí nós temos o Temer. Michel Temer é MDB, paulista, tucano, sempre foi tucano. No governo Lula, obviamente, por outros motivos, ele acabou se aliando, mas ele sempre foi próximo do PSDB paulista. Então, o fato é que eu tenho a impressão que o Michel Temer foi extremamente afoito. Eu vou dizer por que eu acho que ele foi afoito. Porque, em primeiro lugar, quando uma pessoa assume um papel de ghostwriter, ou seja, ele pega e escreve um texto para um líder, por uma questão ética, ele não deixa público que ele escreveu o texto. Michel Temer fez o inverso. Ele acaba do texto, aquela carta do Bolsonaro, ser publicada, jogando o pano branco no chão, e o Temer afirma para a imprensa que foi ele que tinha escrito. Você vê o desespero do Michel Temer de sair na frente, na fila e na foto. Acontece que, durante a publicação da carta, até o dia seguinte, nós tivemos melhoria, por exemplo, dos investimentos dos empresários e da valorização das bolsas, e, portanto, da comercialização de ações no Bovespa. O que o Michel Temer faz nas suas redes sociais, por exemplo, no Twitter? Publica os gráficos fazendo autoelogio. Ora, uma pessoa forte faz autoelogio? Evidentemente que não. A impressão que está é que o Temer está correndo para a galera, esperando a galera abraçar, e a galera está olhando para ele e falando, mas quem é você? Então, assim, eu tenho a impressão que isso significa uma disputa no interior do Centrão para tentar tirar alguma vantagem do espólio do Bolsonaro nesse momento que ele está fragilizado. Acontece que, nessa terceira via, mais ou menos próximo do Centrão, nós temos um candidato fortíssimo em São Paulo que é o governador, João Dória. Então, eu tenho a impressão que esse é um momento de grande ansiedade e angústia dessas lideranças do Centrão e que tem, portanto, uma pauta da terceira via em mente para tentar se viabilizar no momento em que o Bolsonaro começa a perder popularidade, mas o Lula cresce. Então, a angústia é muito grande porque é a única chance que eles têm de carrear voto para eles. Eu acho que esse essa é a senha para explicar Michel Temer. Algumas dessas tenebrosas transações que se dão em Brasília, Rodá, vieram à tona nos últimos dias e eu quero citar dois casos emblemáticos que se deram recentemente. Primeiro, aquele almoço do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com empresários em São Paulo. Todos em clima bastante animado, o magistrado teria até dado uma palhinha como cantor. Depois, o jantar do Michel Temer com os endinheirados paulistas na casa do empresário Najinarras, preso em 2008 no escândalo do Mensalão, encontro no qual houve imitação de Jair Bolsonaro para a gargalhada geral. Temos aí o articulador do armistício do bolsonarismo dando risada do presidente e o líder de um dos poderes da república articulando sabe-se lá o que com o grande capital. Quando eu vejo uma situação desse tipo, só me vem à memória aquela fatídica mensagem em inglês escrita pelo Sérgio Moro e interceptada pela Vaza Jato onde o ex-juiz ladrão diz em Fux We Trust ou seja, no Fux nós confiamos. O que eu acho é que nós perdemos digamos os freios morais, nós perdemos a liturgia do cargo, nós perdemos o que na sociologia a gente diz que é o princípio da legitimação de uma instituição. O que quer dizer isso? Primeiro, quando a gente está falando em domínio ou poder legítimo, nós estamos falando que é um poder que se baseia na concessão e não na uso da força. Ou seja, a população ela percebe na instituição uma organização que gera segurança, alguma vantagem, estabilidade, paz e assim por diante, prosperidade. para a instituição ter estabilidade, ela precisa beber na fonte dos valores majoritários, hegemônicos da sociedade, nas crenças. Uma instituição que ofende as crenças da sociedade civil, ela entra em crise, ela tem que se manter cada vez mais pela força e aí ela quebra a legitimidade, mesmo ela mantendo o poder, ela vai ter que manter o poder pela violência ou ela entra em crise e ela não consegue mais se estabelecer como uma fonte de coesão social. Portanto, dentro dessa leitura sociológica, ela acaba a sua crise gerando um caos, que um dos termos da sociologia usado é anomia, uma ausência de norma, de regra, de conduta. O que a gente pode estar percebendo é que nós ao quebrarmos a certa liturgia do cargo, uma certa descrição, as autoridades públicas que de certa maneira são investidas de um poder institucional que, portanto, não estão ali só como pessoas, mas estão ali como o pilar da instituição, ao eles se envolverem com jantares em que se faz chacota, que se começa a divulgar imagens como se estivesse num bar ou numa festa íntima, familiar, ao acontecer isso, há uma quebra da segurança da sociedade em relação à autoridade da própria instituição. E eu acho que é isso que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós estamos vendo uma decomposição, digamos assim, dessa importante postura de descrição, de rigor, de posicionamento formal de uma autoridade pública que é investida de um poder institucional. Vou dar um exemplo aqui de como isso é importante. Eu não sei se todos se lembram que quando Itamar Franco era presidente da República, ele esteve num palanque, num carnaval, e ele estava abraçado com um modelo que estava com um vestido muito curto e que isso gerou uma polêmica em todo o país porque ele estaria naquele momento se divertindo de maneira desrespeitosa em relação ao cargo que ele estava. E eu lembro inclusive militares dizendo que aquilo era um absurdo porque ali não estava apenas o Itamar Franco estava o presidente da República, portanto o topo da República e portanto o presidente da República em qualquer lugar que ele for ele representa os valores e a a postura moral que a República como um todo tem que manter para se manter unida e respeitada pela sociedade civil pela sociedade como um todo. Então esse debate do Itamar eu acho que ilumina um pouco o que eu estou querendo dizer o grande problema dessas histórias e acontecimentos situações que você citou Anderson é que ela começa a depor contra a respeitabilidade de algumas instituições e aí fica difícil depois nós mantemos em alguns momentos de crise maior um respeito e a legitimidade dessas próprias instituições sociedade que tem instituições que não são respeitadas como eu disse elas entram no caminho da barbárie. Por falar em mensagem Rudá como é que você viu aquela carta estranhíssima do Léo Pinheiro ex-presidente da OAS escrita de próprio punho voltando atrás das acusações que fez ao ex-presidente Lula para o Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato de Curitiba dizendo que nunca autorizou ou teve conhecimento de pagamentos de propinas ao petista o que acabou levando ao arquivamento do caso pela justiça de São Paulo isso é só o resultado do desmoronamento da Lava Jato como é que você interpretou esse episódio Rudá? Essa carta do Léo Pinheiro é a demonstração que o jogo virou completamente virou Léo Pinheiro já tinha escrito aquela outra carta sobre coação e agora escreve uma outra pedindo desculpas uma carta com o próprio punho escrita com o próprio punho então isso fica evidente quer dizer nós estamos tendo uma série de situações que vem reforçando essa ideia de que o jogo virou ou seja não é mais o clima de 2015 não é mais o período da eleição de 2018 do Bolsonaro é outro momento não é um momento digamos como foi um momento petista por mais de 10 anos mas não é mais um momento bolsonarista ou do fanatismo histérico de extrema direita virou o jogo e é hora da gente se preparar portanto para esse outro momento político e parar de olhar para o retrovisor agora Rudá voltando a falar dessa corrida presidencial em 2022 misturada com tentativa de impeachment do Jair Bolsonaro pela oposição tivemos aquele fracassado ato da terceira via na semana passada com participação da turma da direita arrependida por ter apoiado o ex-capitão turbinada por PDT e PCdoB a baixa adesão a esse movimento Rudá chamado de nem Lula nem Bolsonaro representa o que na sua opinião? Eu já havia comentado em algumas respostas anteriores o fracasso do dia 12 eu acho que o MBL foi o mais atingido no seu potencial de negociação interna principalmente no congresso porque do ponto de vista público eles já não tem mais influência nenhuma o caminho da institucionalização do MBL com eleição de deputados vereadores realmente debelou a força de mobilização dessa articulação política financiada pelos Estados Unidos em algum momento pelo Atlas Network já comprovado veja que isso é interessante no Brasil porque o MST nunca se tornou partido político segundo seus dirigentes justamente para não acontecer isso uma quebra de relação com sua base a capacidade de mobilização e o MBL fez o caminho equivocado agora veja que junto com o MBL nós também temos a crise do partido novo portanto todas aquelas forças políticas que nasceram da da histeria ultraliberal ou de extrema direita de 2015 elas estão se enfraquecendo agora muito nitidamente bom depois nós temos o PCdoB o PCdoB me parece que dos três partidos e organizações políticas que você cita foi o mais ferido de todos porque o PCdoB ele não está conseguindo superar a cláusula de barreira nas eleições em eleições sucessivas e ele já vem discutindo a fusão com o PSB e o principal quadro nacional até então que era o governador do Maranhão Flávio Dino ele já se transferiu para o PSB então assim o PCdoB por que ele estava na rua? para ele se desvincular de uma maneira tão dependente do lulismo que acabe fazendo com que o eleitor de um candidato do PCdoB esteja na mesma raia que um candidato do lulismo do PT e a tendência do eleitor é ele votar em quem é o titular e não no reserva que é o PT então o PCdoB tem uma situação delicadíssima que ele está tentando voltar a ter uma certa identidade e o dia 12 foi um fracasso uma derrota o JS algumas lideranças como o Orlando Silva eles foram desmoralizados imagine um dirigente desse agora falando com a direção das 600 entidades que estão articulando a mobilização do dia 2 de outubro que força que eles podem ter agora nessa discussão nenhuma eles entram pela porta dos fundos então isso foi horroroso no caso do Ciro Gomes eu posso resumir toda a história da aventura do dia 12 com a postagem do Ciro Gomes nas suas redes sociais dizendo que numa pesquisa que foi feita no dia 12 que era a manifestação contra o Lula o tal nem Lula nem Bolsonaro ele empatou e ele estava festejando uma pesquisa que teoricamente era do campo dele da terceira via nem assim ele conseguiu ganhar do Lula na intenção de voto o Lula empatava com ele ele achou isso bom ou seja isso demonstra o desespero em uma situação que me parece nesse momento sem volta para o Ciro Gomes ele vai continuar sendo do pelotão intermediário das forças políticas e do capital político eleitoral que nós temos no Brasil eu gostaria de aproveitar Ruda para focar a análise no Ciro Gomes o PDT contratou aquele marqueteiro João Santana para cuidar da imagem do ex-governador do Ceará eu te confesso que não tenho entendido muita coisa dessa estratégia de comunicação que eles passaram a utilizar na tentativa de colar a imagem do Ciro com os eleitores mais jovens eles aproveitaram o sobrenome do político e criaram a marca Ciro Games que consiste basicamente em lives realizadas pelo PDTista em um cenário que remete a um quarto de um adolescente com representações de jogos eletrônicos o próprio Ciro disputa partidas de videogame com o filho Gael e conversa com figuras do cenário político sobre os principais temas que afligem o nosso país você chegou a tomar conhecimento disso, Odar o que você tem achado dessa estratégia do João Santana para aumentar a visibilidade do Ciro Gomes com a turma mais jovem? Bom essa foi também a estratégia do Boulos nas últimas eleições em que ele participou eleição para presidente da república e para prefeito mas eu acho que a imagem do Ciro Gomes é de um político cisudo raivoso um político que parece que ele é uma enciclopédia ambulante 35% de não sei quantos 40% do OIF que vai ser aplicado na BNCC que é um rocambole de estatísticas e dados para mostrar justamente esse enciclopedismo que na prática não mostra nenhuma capacidade de governo ele vira um crítico parece assim digamos um jogador de futebol que virou analista de algum ele fica fazendo crítica e comentário de jogo de futebol de uma televisão importante todo mundo vê ele criticando mas no fundo sabe que ele nunca mais ia jogar futebol que já é um outro momento é outra carreira dele o Ciro Gomes parece isso um crítico geral que nem todo mundo leva ele muito a sério nas análises você vê repercussão nas redes sociais muito baixa do que ele fala na análise dele e finalmente todo mundo parece saber que assim esse é um outro tipo de função na história política do Ciro Gomes é de analista de crítico político mas ele já não tem mais fôlego para ser candidato essa é a leitura que eu faço acho muito difícil colar na juventude uma pessoa que não tem perfil nenhum jovem e parece muito artificial muito artificial e ele não ajuda o João Santana o João Santana vai ficar mais rico mas eu acho que ele não leva essa não para finalizar Roda o que você achou daquele novo código eleitoral debatido e aprovado às pressas pela Câmara na semana passada em uma tentativa de fazer com que as mudanças entrem em vigor já para o pleito do ano que vem a matéria está agora em discussão no Senado entre as principais alterações estão a inclusão de uma quarentena para categorias como juízes policiais e militares que desejem disputar as eleições e a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais nas vésperas do dia da votação será que os senadores vão levar à frente mais essas mudanças no código eleitoral Roda depois das alterações que tivemos lá em 2017 se eu não estou enganado essa turma gosta de mudar as regras do jogo à sua vontade em Roda bom a legislação eleitoral ela nas últimos anos ela foi alterada ao sabor do processo eleitoral do momento para manter os partidos hegemônicos daquele momento por exemplo nós tivemos legislação que tentou salvar a liderança do PT PSDB e na época PMDB em função de uma certa ascensão de pequenos partidos que acabavam criando algum tipo de transtorno na composição governamental porque precisava contar com eles e eles ruidosamente faziam demandas muito acima do poder eleitoral mas que dependia para compor maioria no parlamento e aí a Cláudio de Barreira praticamente desmontou a vida de muitos desses partidos agora está se falando em fusões envolvendo o DEM novamente outros o PSB com PDT com PC do B desculpe e outras possibilidades envolvendo o PSL então novamente vem uma legislação eleitoral que tenta barrar por exemplo algum tipo de liderança que esteja fora desse âmbito da composição dos partidos que são dominados por principalmente parlamentares que há anos estão no mundo político na elite do mundo político então nós vamos ter a história do Brasil é essa as mudanças nunca favorecem o eleitor o aumento do poder do voto elas sempre estão favorecendo no Brasil os partidos hegemônicos que tentam impor regras para mantê-los no poder e diminuir qualquer tipo de inovação daí por diante a inovação que parecia na última eleição municipal mais importante que eram as candidaturas colegiadas coletivas que dão no mandato coletivo elas vêm fracassando agora depois da posse algumas se destruíram como em Belo Horizonte outras se mantêm com muita dificuldade perderam o impacto que parecia ter então você vê que o sistema político eleitoral brasileiro é totalmente viciado e quando ele tem qualquer tipo de alteração logo vem uma nova legislação para acabar com essa novidade e aí a gente altera para que tudo fique como está Kudahit mais uma vez muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço Bom eu que agradeço mais essa oportunidade espero ter ajudado a esclarecer um pouco esse cenário que eu acho sinceramente que ele está muito mais fácil de analisar e interpretar do que a gente estava um período atrás início do ano metade do ano agora está cada vez mais nítido as dificuldades do Bolsonaro o seu poder muito relativo as dificuldades da terceira via e também uma dificuldade dos movimentos sociais e da esquerda de tentar se estabelecer para além do processo eleitoral é mais ou menos assim o campo mais a esquerda centro-esquerda esquerda pode ganhar uma eleição mas ninguém garante que eles levam não que eles levam e não tomem posse mas que eles consigam governar a partir da pauta que eles apresentaram durante a eleição como se trabalha totalmente no campo institucional nós podemos numa vitória se continuar como está o presidente da república eleito ficar totalmente à mercê das forças derrotadas na eleição em que ele venceu para fazer frente a uma liderança mais raivosa que vai fazer oposição sistemática ao seu governo e aí nós trocaremos sempre seis por meia dúzia ou seja aquilo que parecia que o eleitor esperava que fosse uma novidade pouco a pouco vai sendo corroído e acaba ficando e acaba ficando com a cara do centrão aliás é o que está parecendo com o governo do Bolsonaro não é não então eu agradeço aqui uma boa semana para todos nós e que o Brasil vai encontrando seu eixo mas que tem um pouquinho de ousadia nós como o Boaventura fala sempre nós no Brasil a gente sempre transgride mas dentro da ordem a gente nunca muda o Brasil para valer um abração conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva Rudahit vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já 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 voltamos ouvintes e agora eu cumprimento o deputado estadual pelo pessoal do Rio de Janeiro Flávio Serafine Flávio Serafine bom dia Olá Anderson obrigado pelo convite é sempre um prazer estar com vocês aqui no Faixa Livre principalmente debatendo temas tão relevantes para a população do estado do Rio de Janeiro Flávio muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre Flávio não é de hoje que o servidor público é tratado como inimigo pelas diferentes gestões aqui do estado e o governador Cláudio Castro não foge a regra eu me refiro a esses projetos que foram enviados pelo mandatário à Assembleia Legislativa que vão atingir diretamente o funcionalismo mexendo em benefícios e aposentadorias para atender as regras estabelecidas em acordo com o governo federal para que o Rio de Janeiro possa voltar ao regime de recuperação fiscal o pacote conta com três projetos de lei complementar duas propostas de emenda constitucional e um projeto de lei que geram uma reforma administrativa e uma previdenciária no estado nós vamos tratar de algumas dessas mudanças propostas aqui mais diretamente durante a entrevista mas eu gostaria primeiro Flávio que você fizesse uma análise geral desse pacote e chegou pior do que vocês esperavam esse pacote esse pacote de maldades enviado pelo Cláudio Castro ele reflete algumas opções políticas que o governo Cláudio Castro fez primeiro foi a de não conseguir estabelecer uma agenda que cortasse a dependência do estado do Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal ele não conseguiu construir nenhum caminho que fosse pela via judicial de contestar distorções do pacto federativo que fazem com que o estado do Rio de Janeiro seja muito penalizado com relação a uma dívida pública que é corrigida de forma absurda com juros de agiotagem fazendo com que mesmo pagando 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 o estado esteja cada vez mais endividado por outro lado dívidas da união com o estado não tem sido tratadas com seriedade acho que o maior exemplo disso foi o péssimo acordo fechado no âmbito da lei da lei Candir das compensações da lei Candir onde o estado do Rio de Janeiro abriu mão de receitas bilionárias é uma própria dívida do governo federal com o estado do Rio de Janeiro em decorrência de impostos pagos a mais pela SEDAI que também é um péssimo acordo para o estado do Rio de Janeiro estar sendo feito então o estado foi aceitando passivamente distorções do pacto federativo e não conseguiu também encontrar um caminho de impulsionar o desenvolvimento econômico que evidentemente com a pandemia estava dificultado então primeiro esse processo que a gente está vivenciando agora reflete isso a incapacidade do governo de buscar um caminho para o Rio de Janeiro e segundo é mais uma vez a reprodução da lógica de punir os servidores é um fiscalismo de araque porque eles dizem que fazem isso porque é necessário para equilibrar as contas mas o governo do estado privatizou a SEDAI está fazendo política com os recursos que o estado está para receber mas na hora de pensar nos servidores os servidores podem ser constantemente penalizados isso é uma opção política é importante que as pessoas entendam que os servidores públicos garantem serviços públicos de qualidade e o desmonte que está em curso nos serviços públicos do estado do Rio de Janeiro se reflete na precarização da saúde da educação das políticas de assistência social dentre outras basta ver o próprio programa Supera Rio a Alerja aprovou garantiu disponibilidade de recursos e até agora não está conseguindo ser operacionalizado com minimamente razoabilidade por quê? porque não existe uma máquina pública que consiga funcionar com eficiência ela está sendo desmontada destruída e essa é uma opção política desse governo e mais que isso o governo encaminhou uma proposta que vai muito além do que o regime de recuperação fiscal exigia porque a opção política do governo foi de colocar em pauta essa agenda de retirada de direitos dos servidores públicos e de desmonte dos serviços públicos de maneira geral eu acho que o principal ponto desse pacote o mais criminoso para os servidores públicos Flávio é essa reforma previdenciária que ele estabelece no estado seguindo o caminho do texto já aprovado pelo congresso em 2019 a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais passa de 55 para 62 anos entre as mulheres e de 60 para 65 anos no caso dos homens essa medida vale para os funcionários públicos empossados após a aprovação do texto mas haverá uma regra de transição para quem já está nativa além disso a soma da idade do servidor com o tempo de contribuição deve dar 86 pontos para mulheres e 96 para homens essa soma vai aumentando um ponto ano a ano até chegar aos 100 pontos para mulheres e 105 para homens eu não sei nem o que dizer Flávio diante de tanta maldade justamente contra uma categoria que vem sendo tão aviltada ao longo do tempo o servidor do estado terá de trabalhar até morrer para se aposentar Flávio exatamente Anderson o ponto principal desse pacote de maldades é a definição de uma idade mínima mais alta para todos os servidores do estado isso vai ter um impacto tremendo uma mudança muito grande especialmente para as mulheres mas além disso tem uma série de outras mudanças como alteração na base de cálculo ou seja se deixa de pegar 80% das maiores aposentadorias das maiores contribuições previdenciárias para definir o valor da aposentadoria e passa a ter 100% que vai achatar demais o valor você tem uma reforma das pensões que é altamente empobrecedora quem for receber quem for receber pensões vai passar a receber um valor que no geral vai corresponder a 30% 40% do salário que o servidor recebia ou aposentadoria que ele tinha direito uma forma de empobrecimento das famílias regras de transição duríssimas o governo encaminhou a gente espera enfrentar por quê porque só o que é obrigatório pelo novo regime de recuperação fiscal é a questão da idade que é grave vai ter um impacto tremendo na vida do servidor mas isso é principalmente para os servidores que vão entrar então é algo que vai se dar ainda ao longo do tempo servidores que vão entrar agora que vão se aposentar daqui a 35 anos é que vão já se estabelecer pelas novas regras os servidores atuais a gente tem que definir uma transição a transição do governo é cruel é uma transição que o servidor tem que trabalhar 100% a mais do que ainda faltaria para ele então na prática para os servidores atuais não teria transição eles já se aposentariam pelas novas regras mas isso nós vamos trabalhar para mudar é inaceitável isso é o que faz com que esse pacote seja um misto de submissão e maldade submissão porque ele não procurou nenhum outro caminho para reestabelecer a relação com o governo federal então se submete a essa agenda e maldade porque ele ainda aprofunda por exemplo criando regras de transição tão bizonhas como essa da transição de 100% a gente espera mudar radicalmente esse pacote nós fomos contra eles vamos votar contra a idade mínima mas vamos trabalhar ainda mais pesado para tentar quebrar a base do governo e garantir que esses adicionais de maldade que o governador mandou sejam todos eles derrotados o detalhe é que há uma série de outras propostas deletérias que serão votadas nesse pacote Flávio uma delas é o fim dos triênios dos servidores tanto civis quanto militares quem já recebe triênios terá os valores incorporados ao salário mas não receberá nenhum novo adicional pelos anos que ainda estiver trabalhado esse projeto também acaba com a licença prêmio e a licença especial explica aqui para os nossos ouvintes por favor Fábio o que são esses benefícios e de que forma essas mudanças prejudicam o funcionalismo por favor Exatamente Anderson essa é mais uma das imposições de regime de recuperação fiscal que tem um objetivo evidente de enfraquecer as carreiras do serviço público e uma das exigências do regime é o fim dos triênios isso é muito grave ainda mais num estado que tem um histórico de não fazer recomposições inflacionárias para os servidores você acabar com o triênio significa que você fazer com que os servidores vivam um processo de empobrecimento uma vez que a cada ano que passa a inflação corrói uma parte do salário não tem nada que compense isso enfraquecer de fato a carreira do serviço público que a gente vê o próprio setor privado tem as correções anuais com base na inflação as aposentadorias do regime geral da previdência social tem isso infelizmente muitos estados e municípios não praticam isso fazendo com que os salários fiquem defasados o triênio acaba sendo o que compensa isso fazendo com que cada três anos você tenha um avanço na sua carreira que melhore um pouco a remuneração do servidor essa é uma exigência existe um entendimento na assembleia de que isso também vai valer só para os novos servidores os atuais não só vão manter os triênios que ganharam até aqui mas vão continuar recebendo daqui para frente então a gente na assembleia legislativa hoje tem um entendimento de diminuir muito o impacto desse pacote de maldade mas mesmo assim muita coisa vai ser aprovada e vai afetar demais a carreira dos servidores tanto dos atuais quanto dos futuros servidores e a licença prêmio nem é uma exigência do governo federal acabar com a licença prêmio o que o governo federal exige é que se proíba a transformação da licença prêmio em pecúnio ou seja a venda da licença prêmio para o governo a licença prêmio é uma licença que o servidor que não tem falta que não tem nenhum tipo de anotação na sua na sua ficha funcional ele pode gozar a cada 5 anos de 3 meses de licença o governo federal exige que não possa mais ser permitido a venda dessa licença ou seja que o servidor não goze e transforme em pecúnio mas já não existe essa transformação em pecúnio nem no poder executivo nem no poder legislativo do estado então o governo poderia simplesmente estender essa proibição da venda da licença para os outros órgãos autônomos no Ministério Público e para os outros poderes o judiciário só que o governador preferiu querer extinguir a licença prêmio nós somos contra e vamos trabalhar também para que a licença prêmio permaneça porque o servidor já está tendo tanto prejuízo que tirar a licença prêmio não faz sentido só mostra mais uma vez essa opção política do governador de praticar essa maldade com os servidores outro ponto que será debatido a mando do Cláudio Castro Flávio será o abono permanência que nada mais é que o valor pago ao servidor que já tem idade para se aposentar mas segue trabalhando as regras que serão analisadas na prática acabam com esse benefício o governo quer restringir a concessão do abono permanência a disponibilidade orçamentária e a regulamentação de cada poder ou seja o governo prefere que o funcionário que durante tanto tempo serviu ao Estado pare de trabalhar fique em casa recebendo a sua aposentadoria do que pagar a ele um pequeno valor extra para que siga em atividade e com a necessidade de honrar com um salário cheio para um novo profissional que vai substituí-lo na função é algo completamente fora de propósito Flávio voltando ao tema tentando não ficar repetitivo mas ficando essa é uma medida que além de maldosa é burra o abono permanência é o abono que o servidor ganha quando ele bate o tempo de aposentadoria por todas as regras mas opta por permanecer no serviço público isso é importante para o Estado que ele não precisa naquele momento realizar um novo concurso para prover aquela vaga porque se aquela pessoa se aposenta o Estado tem que contratar outro servidor e paga duas vezes paga a aposentadoria e paga o salário do novo servidor então quando o servidor ele fica ele ganha um abono por isso que é o abono permanência que consiste em que já que ele já completou o tempo de aposentadoria por todas as regras ele deixa de precisar pagar a contribuição previdenciária que hoje corresponde a 14% do salário então o Estado deixa de arrecadar os 14% da contribuição previdenciária do servidor mas deixa de pagar um novo salário para o servidor que viria em substituição a esse que completou o tempo de aposentadoria na proposta inicial encaminhada pelo governador o abono permanência passava a ser uma coisa discricionária o governador poderia conceder ou não isso num cenário onde hoje nós temos cerca de 40 mil servidores nessa situação podendo se aposentar mas que permanecem no serviço público na polícia civil por exemplo é um número enorme o impacto seria tremendo então é uma maldade uma maldade burra tanto que a LERJ já se levantou muitos deputados se colocaram contra consideraram um absurdo e o próprio governo do Estado já recuou e o abono permanência vai permanecer como um direito para todo servidor que assim o desejar isso é fundamental não só para o servidor mas para a gestão pública era uma medida maldosa e burra do governador e qual é a previsão de vocês lá na LERJ Flávio para que esse pacote enviado pelo governador seja votado imagino que o Cláudio Castro e sua base tenham pressa na apreciação desses projetos o pacote vai ser votado eles estão querendo colocar um prazo muito apertado a gente está reclamando muito eu por exemplo tenho cobrado inclusive que como é que vai votar uma reforma da Previdência se até hoje o relatório da CP do Rio Previdência não foi votado a gente está cobrando que se vote primeiro o relatório que o relatório além de mostrar irregularidades que aconteceram no Rio Previdência ele mostra como o servidor não tem nenhuma responsabilidade pelos desequilíbrios que existem no Rio Previdência nas contas públicas do Estado o problema é que tivemos uma série de governadores que foram temerários pegaram dinheiro dos servidores e gastaram com obras com corrupção com investimentos mas pegou o dinheiro do servidor para isso então o servidor não pode ser penalizado como se os desequilíbrios fiscais do Estado fossem responsabilidade dele não são o que a gente tem acima de tudo uma má gestão histórica com o dinheiro dos servidores e principalmente uma crise econômica que significa diminuição de receitas e a crise fiscal então ela é decorrência dessa diminuição das receitas do que o Estado arrecada mas aliás provavelmente vai votar acredito que nas próximas três ou quatro semanas esse pacote vai ser colocado em votação mas a gente espera se não derrotá-lo completamente desidratá-lo muito porque da maneira que está seria uma pancada tremenda no conjunto dos servidores como é que anda a articulação lá na Alerje Flávio para tentar barrar esse pacote absurdo enviado pelo Cláudio Castro e negociado com seu aliado Jair Bolsonaro o pior presidente da história desse país uma excrescência que segue cometendo crimes no Palácio do Planalto vocês acreditam ter condições de impedir a aprovação de alguma dessas medidas? A gente espera conseguir derrubar muitas dessas medidas tem muita resistência aquilo que atinge o conjunto dos servidores principalmente a gente espera conseguir derrubar e tentar desidratar ao máximo possível esse pacote o que talvez o governo consiga passar é aquilo que é obrigatório para adesão ao regime porque o governo como não construiu um caminho alternativo a adesão ao regime nesse momento vira uma chantagem ou se aprova adesão ao regime ou o Estado pode quebrar novamente se tiver que voltar a pagar a dívida com a União então isso é provável que o governo consiga aprovar o que o regime de recuperação fiscal exige mas a gente espera derrotar a maioria dos pontos e desidratar bastante esse projeto tem hoje um sentimento na LERJ que envolve muitos parlamentares de que não dá para aceitar esse pacote da maneira que ele foi enviado Flávio esse novo regime de recuperação fiscal também impõe um teto de gastos para o Estado não é isso? ou seja esse cenário de austeridade das contas públicas será uma norma aqui no Rio pelos próximos nove anos como é que fica isso Flávio com o Estado só podendo ampliar os investimentos pelo reajuste da inflação como é que fica a gestão do Rio de Janeiro? É isso essa medida absurda que é o teto de gastos que não existe em nenhum país do mundo só aqui no Brasil vai se impor também no Rio de Janeiro um Estado que precisa investir para voltar a crescer vai impor um teto de gastos que retraia investimentos ou seja a gente vai continuar com políticas contracionistas ou seja que não permitem a economia se expandir isso é grave é perigoso para a economia do Estado mas faz parte desse pacote e tem uma disputa de qual vai ser o balizador desse teto tem uma pressão para que seja o orçamento de 2021 mais a inflação para tentar fazer com que esse teto limite menos a capacidade de atuação do Estado importante dizer nós somos da oposição mas a gente não quer que o governo fique paralisado a gente quer que o governo consiga investir fazer obra garantir infraestrutura para gerar emprego para movimentar a economia e garantir que a gente volte até emprego o Estado do Rio de Janeiro é o Estado do país que mais perdeu emprego durante a pandemia a gente tem que reverter esse processo tem que ter um ciclo de crescimento e aí esse teto de gastos é mais uma imposição que pode asfixiar a capacidade do governo de construir um caminho de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro e como é que anda essa questão da privatização da CEDAI Flávio já houve o leilão da companhia um dos blocos disponibilizados não foi vendido evidentemente o menos lucrativo e como é que fica isso parece que haverá uma nova tentativa de leilão desse bloco não é isso e o restante da companhia ainda há algum tipo de contestação judicial para tentar desfazer essa venda criminosa como é que anda a situação dessa venda da CEDAI Flávio Bom, isso que você falou houve o leilão um bloco não foi vendido os demais foram isso permitiu uma arrecadação bilionária para o Estado e para os municípios a custo de que? isso é que a gente quer saber o que isso vai representar em termos de acesso a água de saneamento de investimentos para o Estado inclusive investimentos em obra essa privatização gerou muitas dúvidas sobre o futuro do Estado do Rio de Janeiro num tema tão sensível tanto ambientalmente quanto do ponto de vista humano mesmo a restrição do acesso à água através da lógica da mercantilização é muito grave a água é um bem comum fundamental além de que a CEDAI era uma empresa lucrativa para o Estado gerava receitas ao redor de um bilhão de reais por ano então um Estado que tem crise de receita perder uma receita dessa vai fazer muita diferença tem muitas irregularidades nesse leilão mas eu não acredito que a gente vai conseguir reverter na justiça não infelizmente essa é uma agenda que a justiça brasileira está afinada que é essa agenda das privatizações e do desmonte do Estado brasileiro a gente vai seguir na batalha especialmente para não permitir que os servidores sejam mais prejudicados que a implantação desse modelo signifique restrição do acesso a água as políticas de saneamento para que investimentos de fato sejam feitos vamos continuar batalhando para tentar reverter judicialmente claro mas eu confesso que eu tenho pouca expectativa no nosso judiciário só com muita pressão popular que a gente consegue reverter decisões dessa natureza eu quero finalizar Flávio tratando desse projeto estapafúrdio mais um do deputado Anderson Moraes do PSL que pede o encerramento das atividades da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao ERG com seus imóveis sendo repassados à Secretaria de Planejamento é a segunda vez que esse cidadão tenta colocar o tema em pauta na primeira ele foi derrotado obviamente como é que você observa esse PL inacreditável Flávio que visa acabar com a UERJ como é que os parlamentares têm tratado desse tema olha esse é um projeto de lei que foi tratado na UERJ até com certo desdém é um projeto inconstitucional a UERJ tem previsão na Constituição do Estado então ela para ser extinta desfeita isso teria que ser uma votação de uma emenda constitucional e a UERJ é uma universidade fundamental para o Estado a primeira a adotar o sistema de cotas a mais negra a que mais tem capacidade de estruturar uma visão de desenvolvimento do Estado é só você olhar o papel que a USP que a Unicamp tem para São Paulo a UERJ é essa nossa universidade principal então é uma proposta tapafúrdia de um deputado bolsonarista que queria se promover e foi tratado dessa forma é uma proposta tapafúrdia de um deputado bolsonarista que quer se promover não foi levado com seriedade embora mostre revele muito como esse projeto bolsonarista é um projeto obscurantista de destruição da ciência de destruição do futuro das pessoas porque restringir o acesso ao ensino superior sendo a UERJ a universidade do Estado mas do Brasil que mais democratiza um acesso ao ensino superior mostra como esse projeto bolsonarista autoritário dessa direita radical é um projeto de destruição de sonhos e de destruição de um projeto de país de um projeto de Estado é um anticientífico é obscurantista só isolou esse deputado e mostrou como boa parte das propostas que ele apresenta não tem nenhum sentido para ninguém dos diferentes aspectos ideológicos Flávio Serafini mais uma vez muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço valeu Anderson muito obrigado pelo convite esse é um tema muito importante o impacto dessas medidas do Cláudio Caspo não são só sobre os servidores que vão empobrecer mas são sobre o conjunto dos serviços públicos desestruturando o serviço empobrecendo piorando as condições de funcionamento e isso se reflete para toda a população os serviços públicos são a forma como os direitos sociais chegam para a população é a escola é o hospital é a política de assistência social como eu disse a máquina do estado do Rio de Janeiro vem sendo sacrificada destruída e a população já sente isso com a precarização dos serviços públicos essa reforma tem de aprofundar esse processo mas não vamos resistir e vamos vencer para que essa destruição não aconteça muito obrigado e estamos sempre à disposição para participar aqui com vocês um grande abraço conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro Flávio Serafini como vocês ouvintes sabem o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave PIX essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa portanto para você que já aderiu a essa nova tecnologia a chave PIX da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave PIX é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDS do Banco Itaú agência 1964 conta corrente de número 03004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú O CNPJ da AFBNDS para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550 barra 0001 traço 41 repetindo lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis no nosso site www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais no Facebook Twitter e Instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDS do Banco Itaú agência 1964 64 conta de número 03 004 dígito 1 vamos a um novo intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu cumprimento o advogado da articulação dos povos indígenas do Brasil a APIB Luiz Eloy Terena Luiz Eloy bom dia Olá a todos do programa Faixa Livre muito bom dia para vocês que estão nos ouvindo Luiz muito obrigado por você se dispor novamente a dialogar conosco aqui no Faixa Livre Luiz na última semana o Supremo Tribunal Federal deu uma nova amostra da sua falta de comprometimento com os povos indígenas e postergou mais uma vez aquela votação do marco temporal para demarcação dos territórios após o pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes do Recurso Extraordinário 1.017.365 processo que envolve um pedido de reintegração de posse movido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra a comunidade Xocleng da terra indígena Ibirama-Lanklanô também habitada por comunidades Guarani e Caingang caso que ganhou repercussão geral no ano passado antes da interrupção do julgamento o ministro Nunes Marques havia votado favoravelmente a tese do marco temporal deixando o julgamento empatado em 1 a 1 já que o relator Edson Fachin se posicionou o contrário eu gostaria que você falasse para a gente por favor Luiz como é que você tem visto essa discussão no STF como você interpretou esse pedido de vista aliás desde quando esse processo está sendo debatido pela Suprema Corte Esta é uma pergunta muito importante porque este processo que trata da terra indígena Chopin chegou no Supremo Tribunal Federal em 2019 mas ele já está tramitando no âmbito da Justiça Federal há pelo menos uma década e desde lá desde então que ele chegou ao Supremo ele ganhou o que nós chamamos de repercussão geral reconhecida porque o Supremo elegeu este caso e a partir deste caso ele vai tomar uma decisão e essa decisão servirá de diretrizes para outras terras indígenas no Brasil por isso que é muito importante não se trata apenas da terra indígena e Chocley e ali nesse processo nós temos duas teses jurídicas em disputa a tese do direito originário dos povos indígenas também chamado tese do indigenato e do outro lado a tese do marco temporal que é a tese do fato indígena que foi inclusive aventado no âmbito do judiciário pela primeira vez por conta do julgamento do caso da terra indígena raposa Serra do Sol que se iniciou em 2008 mas essa tese ela é antiga ela começou a ser debatida no âmbito do executivo do legislativo também já na década de 90 logo após a aprovação do texto constitucional que reconheceu o direito originário dos povos indígenas as terras tradicionalmente ocupadas e desde então começou-se a argumentar a necessidade de se colocar um marco sob o argumento de que os povos indígenas iriam querer reivindicar todo o Brasil o que é uma inverdade e desenvolver essa tese restritiva ao texto constitucional então esse processo também já foi pautado algumas vezes ele foi pautado no ano passado esse ano ele foi pautado três vezes já e agora que se iniciou o julgamento no plenário nós acompanhamos por três semanas ele ocupando as sessões do Supremo Tribunal Federal tendo em vista a importância do tema né e também de nossa parte já era até esperado um pedido de vista de algum dos ministros porque nós sabemos que a bancada ruralista tem incidido muito forte junto aos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal para suspender esse julgamento tendo em vista que em nossa percepção a atual composição do Supremo ela é favorável aos povos indígenas então nós já tínhamos percebido a movimentação né dos ruralistas nesse sentido de paralisar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal enquanto eles aprovam a tese do marco temporal lá na Câmara dos Deputados por meio do PL 490 então isso eu quero dizer que o pedido de vista do ministro Alexandre Moraes ele é prejudicial né aos povos indígenas porque nós temos aí muitas comunidades indígenas que estão aguardando esse julgamento estão aguardando a demarcação de seus territórios estão acampados inclusive em beiras de estradas fundos de fazenda aguardando a demarcação de suas terras então essa demora ela na verdade ela é prejudicial aos povos indígenas o ministro relator Luiz Edson Fachin trouxe um voto bastante fundamentado né defendendo e reafirmando o direito originário dos povos indígenas afastando o marco temporal né baseado na teoria do direito constitucional mesmo que não é a Constituição de 88 a primeira a abordar o direito dos povos indígenas mas desde a Constituição Republicana de 1934 e por outro lado o ministro Nunes Marques abriu divergência né e trouxe aí um voto no sentido de se aplicar o marco temporal e além de aplicar o marco temporal ele traz a fixação de uma tese restritiva ao usufruto exclusivo dos povos indígenas então é um voto bastante além de ele aplicar o marco temporal ele abre também a possibilidade da exploração por meio de projetos de empreendimento das terras indígenas relativizando inclusive o direito a consulta e consentimento prévio livre e informado então nós estamos acompanhando esse julgamento e esperamos que o o ministro Alexandre de Moraes devolva o quanto antes esse processo que é um processo paradigmático para os povos indígenas o que você acha que pode ter motivado esse pedido de vista do Alexandre de Moraes Luiz Eloy e um processo que está há tanto tempo em análise do STF o que justifica uma ação como essa será que ainda não deu tempo de um ministro analisar todos os pontos do processo eu te converso que é algo difícil de acreditar Luiz Eloy pois é conforme eu disse esse pedido de vista ele é prejudicial a expectativa dos pobres porque nós temos pressa que esse julgamento seja concluído até porque a FUNAI tem se utilizado desse pretexto e paralisou todas as demarcações de terras indígenas falando que aguarda ainda o posicionamento do Supremo Tribunal Federal o pedido de vista ele é uma faculdade que todos os ministros têm e eles se valem dele toda vez que eles precisam de mais tempo para formar sua convicção é claro que esse processo já está ali há muito tempo e nada justifica então nós não temos dúvida que esse é um pedido de vista com viés político seja para agradar o próprio governo o governo do Jair Bolsonaro ou até mesmo para tirar do próprio Supremo essa pressão política porque esse processo ele vai afetar está afetando a vida dos povos mas afeta também os interesses do agronegócio que é um importante setor da economia brasileira e tem muita força política então nós não temos dúvidas que esse pedido de vista além de ter esse fundamento da faculdade de todo ministro tem mas ele está também alicerçado num viés político isso nós não temos dúvida já há uma previsão de vocês da APIB para a retomada desse julgamento e a finalização desse debate tão importante para a manutenção da existência dos povos originários diz Eloy parece que lideranças indígenas enviaram uma carta ao ministro Alexandre de Moraes pedindo celeridade na análise do caso não é isso? Exatamente algumas lideranças indígenas permanecem em Brasília inclusive na última quarta-feira novamente foram até o Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento e segundo o artigo 134 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal o ministro tem o prazo de 30 dias para devolver o processo é lógico que em relação aos magistrados e aos próprios ministros inclusive esse prazo não se aplica é um prazo impróprio pois se ele não devolver em 30 dias nada vai acontecer com ele e também vai muito do bom senso do próprio ministro Alexandre de Moraes porque o ministro presidente Luiz Fux quando incluiu esse processo na pauta de julgamento ele se comprometeu que esse julgamento iria se seguir nas próximas sessões até o julgamento ser exaurido tendo em vista a importância do tema e tendo em vista também que esta temática faz parte da agenda 20 e 30 do 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 CNJ né do Conselho Nacional de Justiça então existe toda essa preocupação em relação a ao deslinde dessa desse julgamento então nós estamos de fato enviamos essa carta ao ministro Alexandre de Moraes e estamos aí trabalhando para sensibilizá-lo no sentido de que devolva o quanto antes esse processo para que o julgamento ele possa prosseguir e as preocupações são essas todas que eu já expus a demora nesse julgamento só prejudica os povos indígenas esse tempo da espera na dimensão indígena é um tempo que os povos indígenas já estavam esperando há muito tempo e os povos indígenas estão aguardando do Estado e no caso do Supremo Tribunal Federal um posicionamento e nessa situação de aguardar estão submetidas a toda espécie de violação a seus direitos fundamentais o primeiro dele é o não acesso ao seu território e nessa situação de sem território a negativa de vários outros direitos sociais direito a educação escolar indígena específica diferenciada intercultural o próprio atendimento à saúde específica e diferenciada inclusive no ano passado foi preciso a PIB entrar no Supremo Tribunal KDPF 709 porque essa é uma realidade a pandemia veio e muitas comunidades que não tem terra demarcada tinham o atendimento negado sob o argumento de não ter terra demarcada então também não tinha direito a assistência à saúde então esse é um aspecto muito preocupante e por isso que nós temos urgência com esse julgamento E qual foi a estratégia utilizada no julgamento dessa matéria Luiz Eloy pela defesa dos povos indígenas quais os argumentos que foram utilizados Olha uma das estratégias utilizadas nesse julgamento foi já desde 2019 quando o Supremo Tribunal Federal por unanimidade reconheceu a repercussão geral nesse caso foi a gente ter chamado para dentro do processo inúmeras organizações indígenas comunidades indígenas e organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos dos povos indígenas são as que nós chamamos de organizações indigenistas né e o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de ouvir esses ameticuri né tanto é que de forma inovadora o ministro Luiz Fux concedeu a palavra aos 39 a ameticuri que se escreveram para falar pelo prazo de 5 minutos né isso ocupou duas sessões inteiras do Supremo Tribunal Federal dado a relevância do caso é a comunidade indígena é teve a oportunidade também de se fazer representar por advogado próprio tendo em vista que a própria FUNAI não compareceu ao julgamento para fazer a defesa lembrando que este recurso é um recurso que foi protocolado pela FUNAI a época que a FUNAI era uma outra FUNAI não é essa FUNAI que nós estamos assistindo hoje era uma FUNAI mais alinhada e comprometida aos direitos dos povos indígenas e nessa nova FUNAI sob o regime do governo Bolsonaro sequer a procuradoria apareceu ao julgamento para fazer a defesa do próprio recurso que ela instaurou então nesse sentido nós chamamos a atenção da presença forte da advocacia indígena muitos advogados e advogados indígenas que participaram do julgamento e foram representar suas organizações suas comunidades o principal argumento que nós levamos foi sem dúvida levar ao conhecimento dos ministros que há uma tradição histórica do constitucionalismo brasileiro na proteção aos direitos dos povos indígenas que a Constituição Federal não foi a primeira a dispensar esse tratamento diferenciado a posse indígena e também que na verdade o que a Constituição fez foi uma reafirmação desse direito que já era protegido desde tempos imemoriais o outro aspecto foi levar a debate o próprio conceito de terra tradicionalmente ocupada que em nenhum momento a Constituição ao falar desses conceitos trabalhou com data certa tampouco com elementos temporais mas sim com elementos de tradicionalidade que é a forma como cada povo indígena se relaciona com seu território e que essa relação de posse entre o indígena e seu território é uma relação de posse diferenciada da posse exercida pelos não indígenas com suas propriedades que é aquela posse regulada pelo direito civil então nós vivemos também essa necessidade de trazer essa diferenciação e trazemos muitos outros argumentos de professores constitucionalistas importantes do direito brasileiro que apontam para a inconstitucionalidade do marco temporal reforçando os nossos argumentos levando inclusive aos ministros do Supremo Tribunal Federal que essa tese do marco temporal é uma tese que não se sustenta do ponto de vista constitucional do ponto de vista da técnica jurídica e que ela é uma invenção uma farsa jurídica justamente para contemplar os interesses políticos e econômicos que recaem sobre os territórios indígenas Agora você acha que essa mobilização enorme que os povos indígenas realizaram em Brasília nas últimas semanas por conta do julgamento pode ter sensibilizado os magistrados da Suprema Corte do Zé Lói Você acredita na rejeição desse marco temporal? Olha eu não tenho dúvida que essa mobilização ela de certa forma sensibilizou os ministros da Suprema Corte eu digo isso porque foi a maior mobilização indígena da história com a presença de 6 mil lideranças indígenas e logo em seguida teve a marcha das mulheres indígenas que reuniu 5 mil mulheres indígenas que também foi uma das maiores e a presença dos povos indígenas fez ocupar também essa pauta no âmbito midiático no âmbito político então isso foi fundamental e a partir disso nós tivemos reunidos com alguns ministros dentre eles o próprio presidente Luiz Fux que se demonstrou bastante sensibilizado com a temática levamos para ele é importante que esse tema não está só tratando da vida dos povos indígenas esse tema aborda a questão fundamental do direito ambiental no Brasil da proteção aos biomas brasileiros e ao compromisso que o Brasil tem perante a comunidade internacional nessa elaboração de política de proteção sem falar também a própria questão humanitária da proteção de povos e comunidades indígenas que esse foi um compromisso do Estado brasileiro e nós até falamos isso não pode ficar submetido a conveniências políticas de gestão de governo porque foi um compromisso assumido pelo Estado brasileiro por meio da Carta Constitucional Republicana então a nossa articulação foi nesse sentido de marcar presença em Brasília e não no sentido de pressionar o Supremo Tribunal Federal tampouco fazer atos antidemocráticos foram sempre manifestações pacíficas no sentido de apoiar o Supremo Tribunal Federal no sentido de pedir aos encantados para que eles possam dar discernimento a esses ministros para que eles possam julgar da melhor maneira possível e nós entendemos que a melhor maneira de se julgar esse caso é adotar uma posição contra majoritária e proteger o direito dos povos indígenas isso nós não temos dúvida então você rejeitar o marco temporal não é apenas uma questão de decidir segundo as normas constitucionais é você seguir sim os paradigmas jurídicos mas ele vai muito além disso você reafirmar um direito um compromisso político com os povos indígenas mudando um pouquinho de assunto Luiz eu queria abordar com você uma decisão que pode ser considerada histórica da 14ª Vara Federal de Minas Gerais que condenou a União a Fundação Nacional do Índio a FUNAI e o Governo do Estado por violações dos direitos humanos e civis do povo indígena Krenak que vive na região do Vale do Rio Doce durante a ditadura militar em 1972 homens mulheres e crianças foram expulsos de suas terras pelo governo e obrigados a viverem confinados na fazenda Guarani pertencente à polícia militar em Carmésia a mais de 300 quilômetros de distância de suas terras a medida foi tomada para facilitar a ação de poceiros vizinhos que ocuparam os mais de 4 mil hectares dos indígenas segundo a decisão da juíza federal Ana Cristina Rocha Gonçalves a União a FUNAI e o governo do estado terão que realizar em um prazo de 6 meses após consulta prévia às lideranças indígenas Krenak cerimônia pública com a presença de representantes das entidades réis em nível federal e estadual na qual serão reconhecidas as graves violações de direitos dos povos indígenas seguida de pedido público de desculpas ao povo Krenak a FUNAI também terá que concluir o processo administrativo de delimitação da terra de 7 salões considerada sagrada para os indígenas como é que você Luiz Eloy como indígena e também como advogado vê essa reparação histórica pela justiça de Minas Gerais ao povo Krenak Essa foi uma decisão importante que nós tivemos conhecimento esta semana e ela está relacionada ao próprio conceito de justiça de transição aplicada aos povos indígenas Nós sabemos que várias comunidades indígenas ao longo do processo histórico sofreram com várias violações inclusive essa decisão ela tem o condão também está relacionado com o marco temporal porque o marco temporal é na verdade isso você pegar eleger a data de 5 de outubro como um marco estabelecido e passar uma borracha na história apagando todas as violações que os povos indígenas sofreram e anistiando os crimes perpetrados contra essas comunidades e essa decisão ela vem inclusive da Justiça Federal reafirmando isso a necessidade de se reconhecer essas violações e não só reconhecer reparar o dano causado aos povos indígenas então no período da ditadura muitas comunidades tiveram as suas terras assenhoradas eles foram confinados muitos foram presos e seus territórios foram concedidos a implantação do projeto agropecuário essa é uma realidade inclusive no dia que eu sustentei na tribuna do Supremo Tribunal Federal um dos aspectos que eu levei aos ministros foi isso que adotar o marco temporal é você anistiar todas essas violações que os povos indígenas sofreram e ainda vem sofrendo então nós temos a certeza de que é preciso afastar essa ideia do marco temporal é preciso afastar essa ideia de que existe uma incompatibilidade entre as terras indígenas e o desenvolvimento do país porque isso também é um argumento muito utilizado nós estamos assistindo todos os dias o presidente Jair Bolsonaro falar que se aplicar se afastar o marco temporal reconhecer o direito dos povos indígenas vai se inviabilizar a produção no país inclusive vai haver desabastecimento isso é mais uma fake news que está sendo espalhada para acionar a opinião pública contra o direito dos povos indígenas é a mesma coisa do síndrome de Copacabana muitas pessoas falam ah os indígenas vão querer requerer novamente Copacabana isso é uma inverdade nem a própria constituição reconhece essa possibilidade então é preciso sim trazer ao conhecimento da população esses argumentos e no caso essa decisão da justiça federal de Minas Gerais ela vem justamente reafirmando isso a necessidade do Estado brasileiro reconhecer o seu compromisso com os povos indígenas e adotar políticas públicas visando aí você de fato romper com essas desigualdades e o primeiro passo em relação aos povos indígenas é a demarcação de seus territórios política pública para povos indígenas partes do reconhecimento da mora do Estado brasileiro e consequente demarcação de seus territórios para finalizar Luiz parece que os órgãos públicos estão começando a agir com mais intensidade lá no território Yanomami em Roraima tão atacado nos últimos tempos por exploradores de terras 13 pessoas foram presas e 64 aeronaves apreendidas durante operação contra o garimpo ilegal na região a ação realizada em 15 dias foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública entre as aeronaves apreendidas estão aviões e helicópteros utilizados por garimpeiros para chegar à terra Yanomami também foram apreendidos 1.350 quilos de minério cassiterita 2 quilos de mercúrio usado para separar e extrair o ouro de rochas 75 mil litros de combustível 611 municípios 500 metros de mangueira de garimpos é algo evidentemente que deve ser celebrado agora Luiz Eloy por que o governo federal demorou tanto a agir no território Yanomami para barrar esses garimpeiros olha nós acompanhamos esse noticiário a gente até já tinha uma expectativa dessas operações acontecerem tendo em vista que há uma determinação expressa do ministro inclusive do ministro Roberto Barroso para que a União ela na verdade adote uma série de de ações para combater esses invasores na terra indígena Yanomami isso está relacionado a própria ADPF 709 que foi proposta pela articulação dos povos indígenas do Brasil no ano passado visando aí a adoção de medidas emergenciais no contexto da pandemia nas terras indígenas e um dos pedidos da APIB que foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal Federal foi a elaboração de um plano de extrusão e também combate né ao garimpo na terra indígena Yanomami e outras terras indígenas como o Munduruku então na verdade a gente sabe que o governo é ele nesse caso de combate ao garimpo ele tem atuado muito pouco e essa atuação que nós estamos assistindo agora ela só vem por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal além dessa DPF no ano passado este ano em maio a APIB novamente peticionou a Suprema Corte né com uma tutela cautelar incidental justamente pedindo isso e isso foi deferido né por unanimidade do Supremo Tribunal Federal então essas ações elas só estão vindo agora por força de pressão pressão do próprio Supremo Tribunal Federal e também de âmbito internacional por meio da assessoria jurídica da APIB nós acompanhamos três cautelares que tramitam na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma dessas cautelares é especificamente sobre a terra indígena e Anomame e tem como pedido também a necessária proteção dessas comunidades e o combate a essas atividades ilegais de garimpo nessas terras indígenas então nós esperamos que o Estado continue cumprindo com seu papel com seu dever constitucional de proteção desses territórios combate a esses crimes que acontecem dentro das terras indígenas e cada vez mais contendo essas incursões ilegais que acontecem dentro das terras indígenas que tem por objeto extrair esses recursos minerais afetando diretamente a vida das comunidades que estão ali Luiz Alayterena mais uma vez muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar o meu abraço muito obrigado Anderson que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar participando aqui com vocês no programa Faixa Livre e nós ficamos à disposição para sempre estar dialogando e trazendo aqui as informações atinentes à PIB atinente aos povos indígenas do Brasil conversamos aqui com o advogado da articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB Luiz Alayterena e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do nosso programa um abraço a todos vocês e até amanhã para mais uma edição e até amanhã 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 e até amanhã